Olá, gente! Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho vários livrinhos publicados, vídeos postados em várias redes. Eu escrevo desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criancinhos espiritualizados. Motoqueira Noel, Motoqueira Noel, branquinha, grita a estrelinha. Esse garoto tem um pedido bem especial, que era ir a um jantar, todo vestido de social, a um restaurante que tem um piano e vários tipos de cardápios. O menino caminhou até o restaurante com passos firmes. Ao entrar, ficou muito satisfeito, pois estava tudo como ele desejara. mais feliz para um jovem rapaz. Um feliz Natal. Olha lá, o piano, o restaurante, as mesinhas, né? E ele ficou entrando no restaurante. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!